Oi, titias! Oi, titias! Tudo bem? Ok! Beijo! Beijo! Vamos lavar a roupa! O que é isso aqui? Amém a papai! O que é isso? Tchatatá! Tchatatá! O que é isso aqui? O que é isso? De quem que é essa roupa? Opa! De quem que é aquela roupa ali? Da mamãe! O que mais que tem aqui? A meia papai! Meia papai! De quem que é essa roupa aqui? Opa mamãe! A roupa da mamãe! E essa aqui? Tchatatá! Depois de trabalhar! O que que é isso? Calcinha! E esse? De quem que é esse? O paninho da Alice! O que mais que tem aqui? Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Muito bem! A gente é que tem uma plantinha! O que é o paninho... Opa. 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 Opa! 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 E esse Muito bem, meu amor Agora a gente vai colocar todas as roupinhas pra lavar Quando terminar de encher a água Olha aqui pra mamãe Quando terminar de encher a água, a gente coloca sabão Aquelas ali são tudo roupa escura É na outra vez que a gente vai lavar Primeiro a gente vai lavar as roupas claras Tá bom? Tá bom Tá bom Você tá lavando roupa? É, amor Muito bem Yes Aqui, ó, yes Yes, 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 yes Viva! Muito bem Pronto Já tem bastante sabão Bolinha Tá fazendo bolinhas, meu amor? Chega, chega, chega Só mais um chiquinho assim Pronto Pronto, chega Parabéns, meu amor Agora vamos fechar a tampa Fecha a tampa Fecha a tampa, fecha Amaciando-se depois, meu amor Isso aqui Fecha, não? Beijo Boa Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vou fazer um peixinho, filé de melusa E eu sempre faço dessa forma aqui Eu coloco pimentão, geralmente coloco uns dois tipos, né? Então tem ali o pimentão verde, o pimentão amarelo E esse vermelhinho é tomate e a cebola Aí eu rego com azeite E depois eu coloco os pedacinhos de filé que tá aqui Vou ver se eu consigo com uma mão só Corto mais ou menos assim, né? Pra ele cozinhar mais rápido E aí depois eu vejo algum temperinho pra colocar aqui Sei lá, um pimentão do reino Um salzinho Não sei, vejo algum outro temperinho pra colocar ali E é isso Aí depois eu coloco um pouquinho de água E deixo ele cozinhar até ficar bem molinho Até desmanchar bastante Maciante Isso, mais um Segura Segura Mamãe, não, não, não Segura direito Isso Vai Mais um Vai, segura direitinho Chega Muito bem, meu amor Agora sim, ó 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 Agora vamos fechar Pronto Pronto Ó 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 Que que é isso Cebola 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 Tá gostando de ficar aí, tá? Manda um beijo pras titias Mua 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 Que que o papai tá fazendo no seu cabelo O que que o papai tá fazendo no seu cabelo? É Esse cabelo aqui lá na pia tá ótimo Cuidado se me quebra Não, não pode abaixar não, filho Vem, vamos Oi pessoal, tudo bem? Bom, enfim, apareci a metade do vídeo É Filmei alguns pedacinhos da Alice Pra quem tava com saudade da Alice nos vídeos, né Que várias pessoas vieram me perguntar Cadê a Alice? Eu tô com saudades dela Então quis filmar uns pedacinhos engraçadinhos durante o dia, tá? Agora são 5h10 Daqui 10 minutos eu tô saindo pra ir buscar a Alice Ela sai às 5h30 Ai, eu tô tão cansada Nossa, eu tô muito cansada Andei muito hoje Muito Porque eu quero contar uma novidade pra vocês Olha só Aham Enfim, fui lá fazer matrícula na alta escola E já paguei a taxa do Duda, né Que é um documento do Detran Pra dar entrada do Detran, sei lá Enfim, uma taxa do Duda Né E... Falta pagar o exame clínico E aí eu já posso fazer minhas aulas teóricas Gente, eu tô muito ansiosa Eu tô muito animada Tô com frio na barriga, assim Que não tem tamanho Nossa Quando eu peguei o papel E paguei E peguei esse manual na mão Ai, já começou a me dar aquela frio Eu comecei a olhar o livrinho aqui Eu falei Meu Deus, eu vou ter que decorar tudo isso? Gente do céu Mas eu vou me empenhar tanto Tanto, tanto pra isso dar certo Que eu tenho certeza que Eu vou passar Né Não quero nem pensar na outra possibilidade de reprovar Eu vou estudar com afinco Agora eu tenho Vou ter tempo pra isso Vou deixar a lista na escola Vou fazer minhas aulas teóricas São 45 aulas teóricas Não sei se é assim em todo o Brasil Mas aqui no Rio Nas autoescolas Eu acredito que seja padrão São 45 aulas teóricas 20 horas de aula prática Sendo que 4 são noturnas Ai Eu já tô assim Pânico Mas eu tô super animada Eu tô super animada Não vejo a hora de começar Semana que vem Eu acredito que já dê pra começar a fazer Vamos ver Eu vou mantendo vocês atualizados Vou pegar esse livrinho Vou ler bastante Vou Ai Ai meu Deus Eu tô muito nervosa Muito nervosa E é isso Só queria contar essa novidade pra vocês Eu vou lá buscar a Lice Tá muito calor aqui hoje Aliás Sempre tá calor E Eu tava em dúvida se ia dar pra ir de bicicleta ou não Mas Eu acho que dá O tempo tá estranho Mas Eu acho que não vai chover agora Olha como é que tá Não dá pra ver direito? Mas o céu tá começando a ficar preto Sabe Não tem mais sol Essa hora Graças a Deus Né Depois de um dia inteiro Com o maçarico ligado Né Agora enfim Deu uma trégua Então Eu vou sair agora Vou buscar a Lice Ai Vou pegar a minha pequena Cheguei mais cedo na escola hoje Porque eu fui de ônibus E Ai Agora eu vou lá buscar ela Aí depois eu mostro um pouquinho ela pra vocês Vamos ver como que ela vai chegar Né O humor dela Não deu tempo de eu limpar lá em cima De arrumar os quartos Tá tudo muito bagunçado Eu só dobrei as roupas que eu lavei É Tinha bastante roupa pra Pra dobrar Pra guardar Pra Pra passar Enfim Então é isso Vou dar uma dobradinha Nessas outras coisas ali Na baguncinha que ficou ali no sofá E depois eu volto Mais um pouquinho pra falar com vocês Pra mostrar a Lice Enfim Tá bom? Então até daqui a pouquinho A Lice tá aqui brincando com a Sara Né filha? E ela tava colocando todas as Baby Alives Uma do lado da outra aqui Tava brincando com as quatro Ó Tá aqui toda feliz Porque Passamos um apuro hoje Né amor? Passamos um apuro hoje Que vocês não fazem ideia A professora ela tá treinando A autonomia das crianças Né Então ela tá ensinando eles A guardar as coisas nas mochilas Ela pede as coisas Eles pegam na mochila Enfim Tá treinando a autonomia deles Né O que é super importante É meu amor Daqui a pouco Tá? Não pedindo requeijão Amor Então ela tá treinando Essa autonomia deles E Provavelmente Eu não sei o que aconteceu A criança deve ter guardado errado Então essa Baby Alive Que a Lice simplesmente Não larga Ela não voltou pra casa E a culpa foi minha Porque eu não vi Na hora que tava faltando a boneca Então o que que aconteceu A boneca foi na mochila De uma criança E eu não sabia Eu fui me dar conta Quando eu tava quase chegando em casa Né E eu falei Meu Deus E agora Tentei ligar no celular da professora Ela não atendeu Tentei ligar pra escola Ninguém atendia Só fui conseguir contato com a escola Quando eu tava quase chegando na escola Aí procuraram a boneca A boneca não tava lá O armário tava trancado Da sala da professora Que ela leva a chave Eu acho É só ela tem acesso Porque ela fica material As coisas dela Enfim Tá cantando Tá cantando Tá cantando Galinha pitadinha Conclusão Eu fiquei desesperada Quando eu cheguei em casa A Liz começou a chorar muito Berrar Sara 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 E chorava Cadê a Sara E eu perguntava pra ela O que que tinha acontecido Ela não sabia me falar Ela chorou por muito tempo Mas muito tempo mesmo Ela chorou sentida Como eu nunca vi ela chorar sentida Por causa de alguma coisa Aí conclusão Acalmei ela Depois de muito tempo Consegui distrair ela Com outra Baby Alive Aí quando o soninho Começou a voltar Ela começou a lembrar da boneca E nada da boneca aparecer No grupo do whatsapp Todas as mães falando Não, não tá comigo Não tá comigo Não tá comigo Faltava acho que umas sete Responder mais ou menos Aí enfim Uma das mães entrou em contato Que aliás A filha dela Tá na sala da Liz E ela é professora lá também Aí ela falou que tava com ela E que viria aqui em casa Pra trazer Eu falei não Não precisa Você trabalhou o dia todo Já tô feliz Da boneca ter aparecido Fiquei muito aliviada Chorei de alegria Olha isso Aí ela Ela fez questão de vir aqui Ela foi Nossa gente Ela foi muito boa Às vezes tem pessoas maravilhosas Nesse mundo né Eu acho que quem é mãe Entende o desespero De ver nossos filhos chorando Querendo alguma coisa né Enfim Eu falei pra ela Não precisa Eu vou acalmar ela Daqui a pouco ela vai dormir né Mas quando ela acordasse Ia ser o problema né A sorte é que amanhã Tem reunião na escola Então se ela não trouxesse hoje Provavelmente amanhã cedo Eu pegaria a boneca com ela Menos mal Mas nossa gente Que apuro Que apuro que eu passei Vocês precisavam ver A cara de alegria da Liz Quando ela viu a boneca de volta Abraçou Beijou a boneca Ela não parava de abraçar E beijar a boneca Ela cuidou dela Ela deu comidinha pra ela Ela fez carinho Ela não sabe o que fazer Aí ela tá aqui A Sarah voltou A Sarah chegou E toda hora ela fala alguma coisa Então nossa Tô Nossa Tô muito aliviada Enfim Um dia de muitas aventuras Eu tô super cansada Já andei muito hoje E agora Pedalei mais do que eu deveria Hoje também Tô super cansada E ainda tenho as coisas Pra arrumar ali na cozinha Tem bastante coisa Pra organizar por aqui Mas o importante é que Ufa A Baby Alive tá aqui Ela apareceu Nossa Se perder essa Baby Alive Nem sei o que ia ser da gente Imagina Enfim Graças a Deus Tá tudo certo E eu vou ficando por aqui Amanhã tem reunião na escola Eu conto pra vocês Como é que foi depois Tá bom Um grande beijo E até amanhã Tchau